E ao meu lado, deixa eu trazer outra história pra vocês, ah, do Faustão. Pegou muita gente de surpresa, ah, o Faustão, a gente sabe o transplante de tudo, e todo mundo, gente, ele voltou pro hospital, que coisa, gente, é um transplante de coração. Então a gente imagina o que deve cercar tudo isso de detalhes, ó. Detalhes, né, que envolvem os cuidados que ele merece ter. O Faustão é novamente internado em São Paulo após transplante do coração, é do Diário do Nordeste, o apresentador Fausto Silva voltou a ser hospitalizado em São Paulo, foi ontem na quarta-feira, dez dias após receber alta. O coração faz mais tempo. Ele passou pela cirurgia de transplante e foi liberado do hospital no dia 10 de setembro. Segundo a TV Globo, o apresentador foi internado para realizar exames médicos já previstos pelo Hospital Albert Einstein. Então isso é bom, né, num primeiro momento, quando a gente tomou conhecimento que o Faustão tinha sido internado de novo, a gente pensa, nossa, será que teve algum imprevisto? Será que ele está passando mal? E não, são aqueles exames, né, vamos chamar de rotina, ou exames previstos já pelo hospital para que ele retornasse. Não foi divulgado qual o estado de saúde dele e por quanto tempo ele vai permanecer internado. O hospital deve emitir um boletim médico em breve. Será que não emitiu ainda? Achou que não, senão nós já teríamos aqui. Nenhum familiar do Fausto se pronunciou sobre a internação até o momento. A família mobilizou uma grande campanha de conscientização para a doação de órgãos, devido ao quadro do apresentador. De acordo com o comunicado, Fausto Silva foi hospitalizado na última segunda-feira para realizar os exames de rotina pós-transplante cardíaco. Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição. Completa a nota assinada pelos médicos Fernando Bacal, Fábio Antônio Gaioto e Miguel Neto. Caramba, hein? Então é isso. Acaba sendo de alguma forma uma boa notícia ou nenhuma notícia assustadora. E você?